E a primeira dica é, diminua o tamanho do prato. Sim, o prato vai diminuir e consequentemente você vai colocar menos comida, tá? Então diminuir o prato é fundamental. O jantar, ele deve ser feito o mais cedo possível. Jantar até 8 horas da noite. Evitar comer depois desse horário, porque o nosso corpo vai entrar em repouso. Não existe também aquela coisa de, qual é o melhor horário pra consumir tal coisa? Não existe isso. Ele vai ser bom em qualquer horário que você consumir, se ele realmente for bom. Então não tem isso. Bom, na low carb a gente não come de 3 em 3 horas. Então a gente respeita nosso corpo e só come quando tem a fome física. Mas Bruna, como é que eu vou saber se a fome é física ou se a fome é só psicológica? Aí segue a dica. Quando a fome é verdadeira, a gente come sempre aquilo que dá pra comer. A gente não fica com aquela seletividade. Ah, eu só queria comer se fosse determinada coisa. Então eu sempre me pergunto, eu comeria um ovo agora? Então quando eu respondo, sim, eu comeria um ovo cozido agora? Então eu acho que eu tô com realmente muita fome. Então eu vou lá e como o ovo. Por que eu como o ovo? Porque o ovo, ele é um alimento, peça-chave no nosso emagrecimento. Então ele é tipo aquele remédio que as pessoas falam assim, olha, se você tomar você emagrece. Aquele chá horrível. Mesmo que você não goste muito do ovo, ele é fundamental no nosso emagrecimento. Por quê? O ovo é o segundo melhor alimento do mundo e mais completo. Perde apenas pro leite materno, tá? Ele tem baixo carboidrato, ele dá saciedade, ele vai te deixar nutrida. Então sempre que você estiver pensando que tá com fome, coma o ovo. O ovo vai te ajudar muito no seu emagrecimento. E faça dele um remédio se você não gosta muito. Ele vai ser essencial na sua alimentação. A dica que eu ia dar ontem é sobre o chá. Tem muita gente que não gosta muito do chá. Mas você pode fazer um su-chá. Por exemplo, você faz um chá de erva doce, um chá de erva-cidreira, um chá de hibisco. Um chá que você gosta mais. E você pode bater ele com fruta. Com o maracujá, com os dois, três morangos. Assim vai quebrar o gosto do chá, você vai deixar na geladeira e vai ficar uma delícia. Então assim vai ter as substâncias do morango e do chá. E fica muito gostoso. Aquela vontade de doce, você vai lá e toma um copo desse su-chá geladinho. Vai te salvar. E também essa dica do chá, se não quiser bater com a fruta, também tem outra dica. Que você pode botar o leite sem lactose. Você pode colocar o leite desnatado, né? E vai mudar o sabor do chá. E pra quem faz low carb, pode colocar tanto o leite de amêndoas, como o leite de coco no chá. E também vai dar outro sabor. E a dica de hoje, que pra mim foi muito boa, é que eu não era fã de comer verdura. Eu não gostava de verdura. A única verdura que eu comia era a batata inglesa, né? Porque, sinceramente, eu achava horrível aquela verdura só cozida no vapor e com sal. Ai, meu Deus, horrível, horrível. Então, eu comecei a mudar. Comecei a usar temperos. E comecei a fazer o preparo delas, tipo, a cenourinha assada no forno, né? A abóbora assada no forno. A abóbora refogada com banha, sal, orégano. Aqueles temperos secos, né? Evas finas, chimichurri. Alho. Tudo que eu fazia, assim, refogado, era muito mais saboroso de comer e prazeroso pra mim. Então, foi assim que eu consegui me adaptar. Então, se você não gosta de verdura, se seu filho não gosta de verdura, tenta dar um sabor pra aquilo ali, né? Porque ninguém merece comer uma cenoura simplesmente cozida no vapor, cozinhada ali na água e pronto. Eu não gosto muito de repolho. Eu cozinho o repolho, faço ele refogado com cebola, alho, né? Na banha e já coloco ali ele pra começar a meio que cozinhar. E depois eu coloco uma colher de requeijo. Depois que eu boto o requeijão e um pouquinho de orégano, dá outro sabor pro repolho. Então, é aquela coisa. Tudo é a forma de preparar. Ah, é muito ruim comer verdura também. Se a verdura for daquele jeito, até eu vou achar ruim, né? Depois também vou dar dicas sobre como eu conseguir controlar a compulsão alimentar, que é uma doença. e que eu, até hoje, luto muito. Não pense que pra mim é fácil, porque não é. Eu tenho a consciência que eu sou uma pessoa que era muito gorda e que emagreci. Eu não tenho metabolismo de pessoa magra, então eu sempre tenho que me manter no foco. No próximo stories, eu vou mostrar as marmitas que eu fiz aí, low carb e também manutenção de peso. Aí aqui eu coloquei creme de frango com requeijão e creme de leite, abóbora, que tá por baixo, e arroz de couve-flor. Aí nesse, tem o creme de abóbora, frango desfiado e mussarela. Ó, em cima. Quando esquentar, ele vai derreter. Aí nessa daqui, tem frango desfiado e mix de vegetais. E nessa também. Aí, ficou duas dessa daqui e um assim, nesse formato aqui, porque eu não tinha mais. Bom, aqui estão as marmitas. E vou mostrar pra vocês. Aqui tá a sopa milagrosa, depois eu posto a receita. Aqui eu deixei essa marmita sem proteína, porque não é todo dia que eu quero comer frango. Aí o mix de vegetais tem cenoura, chuchu, vagem, couve-flor e brócolis. Tudo refogadinho. Aqui não tem proteína, porque não é todo dia que eu quero comer frango. Aí nessa aqui também não tem proteína. É abóbora e brócolis. E aqui essas duas, como eu já tô na fase de manutenção, eu posso comer, que é macaxeira. Não é macaxeira, é escondidinho de macaxeira. Aí eu fiz ele com requeijão e creme de leite. Aí coloquei frango desfiado, mais uma camada e mussarela em cima. Nessa daqui tá com proteína. Nesse daqui tem arroz de couve-flor, purê de abóbora e frango. Aqui também frango, abóbora, já não é o purê, é os pedacinhos, e arroz de couve-flor. Aqui tá repolho com couve. Repolho com couve refogada com cebola, alho, banha, orégano. E eu coloquei... Qual é o nome daquilo mesmo? Requeijão. Essa aqui tem abóbora assada no forno e frango. Aqui mix vegetais com frango. Só a verdura. Aqui também o repolho, né? E essas aqui eu não vou abrir, mas é couve-flor, arroz de couve-flor fake, né? Abóbora e creme de frango. Aqui é escondidinho de abóbora também. Então dessas opções que eu mostrei, só não pode quem tá em fase de emagrecimento a raiz, né? O escondidinho de macaxeira. Os demais podem consumir. A dica de hoje é pegue uma planilha, e bote lá segunda, terça, quarta, até domingo. E coloque café da manhã, almoço, jantar, as refeições que você faz. Na low carb a gente não tem isso de comer de 3 em 3 horas. Mas isso não significa que você não possa comer de 3 em 3 horas. Você pode comer de 3 em 3 horas. Você coloca lá o planejamento das suas refeições diárias. Tem um aplicativo que é o Fight Secret. E também tem o My Fitness Paul. Você consegue baixar eles, né? Na Play Store ou... Na Apple Store. E esses aplicativos são ótimos, porque você consegue... É um pouco chato de mexer. É terrível. Mas se você programar direitinho, você consegue fazer as contas, né? Tirando as fibras, de quanto de carboidrato você está consumindo. Lembrando que isso também é mais para quem quer fazer uma dieta ali controlando tanto calorias como carboidrato também. Então é muito legal você ter o aplicativo, porque você bota o seu peso também nele. E ele vai te ajudar muito. E cole essa planilha na geladeira, em um lugar fácil, porque quando você for comer, você sabe o que está programado ali para a sua semana. Tem gente que tem facilidade em seguir cardápio. Isso é muito bom. Eu uso o Fight Secret. Eu calculo lá a sugestão que eu vou falar para as meninas e tal. Então, assim, está tudo ali dentro do carboidrato, já tirando as fibras. É um pouco chato de mexer, tem que ter um pouco de paciência, mas dá para equilibrar aí e conseguir utilizar. Vai te ajudar muito ali na contagem de calorias para o seu dia. Você vai colocar o seu peso, a sua altura, e ele vai botar ali quantas e média calorias você consegue. As calorias que você consegue consumir e não engordar e sim emagrecer. Então, vai te ajudar bastante. Essa é a dica de hoje. Se planeje, crie uma tabela, e baixe o aplicativo. Outra coisa que eu queria conversar hoje é que muita gente chega assim e fala poxa, mas fulano fez tal coisa e emagreceu 3 quilos, eu fiz também, e só emagreci 1 quilo. Por que isso? É sempre aquela jogada, né? A grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, só que a gente não sabe se ela é sintética. Vai ter que analisar. Então, tem aquela questão. O que será que ele está fazendo? Será que eu estou fazendo igual? Você não sabe se é realmente igual. Porque você não sabe se a pessoa fez cocô naquele dia, se a pessoa tomou água demais ou de menos, se ela fez jejum ou não, se ela fez algum exercício físico ou não. Porque tudo vai influenciar no peso. Tem algumas pessoas que têm muita ansiedade e pesa todos os dias. Eu sou a maluca da balança. Eu peso todos os dias. É certo? Não. O ideal é você pesar uma vez por semana, no máximo. Então, para mim, pesar todos os dias é um controle. Porque eu tenho compulsão alimentar. Compulsão alimentar é uma doença. Ninguém se cura dela. Diminui, ameniza. E depois eu vou falar sobre isso, de como você pode fazer para estar tentando diminuir a questão da compulsão alimentar. Tem que procurar ajuda, sim. Compulsão alimentar é algo muito sério. Muito, muito sério. Outra coisa que eu quero falar, voltando para o assunto da balança, é pesar sempre da forma certa. E tem que também ver a questão do peso verdadeiro. O peso verdadeiro é aquele que a gente acorda, tira toda a roupa, faz xixi, se der cocô também, e pesa. Sem roupa, sem nada. Ali é o peso verdadeiro. Se você tomar água, já vai dar a diferença na balança. Se você estiver menstruada, meu amor, nem passe perto da balança, porque seu peso vai alterar. Tem pessoas que ficam até 2kg mais pesadas, só de retenção de líquido. Então, balança e menstruação não combina. Então, sai fora da balança, deixa ela de lado durante esse período menstrual, porque não vai ser seu peso verdadeiro, então não adianta você pesar, nem que seja para rastrear ali, mensalmente, o que você faz. Então, falando novamente da questão de comparação. A gente pode pegar 10 pessoas com 1,60m, todas com 60kg, e cada uma vai ter o seu corpo. Quando a gente emagrece, não tem isso. E aí, eu quero perder só a barriga, porque você vai emagrecer. Você vai emagrecer por completo. Para definir parte do corpo, ou para emagrecer, enrijecer determinada área, tem que ser treino, minha filha. Treino, massagens e afins. Mas, para baixar, só com comida, não. Você vai conseguir diminuir, vai. Mas, não vai sumir definitivamente. Você vai ter que fazer ali um exercício para ajudar, entendeu? Mas, a alimentação também. Então, não fique desanimada quando você fizer o desafio do ovo, quando você passar uma semana inteirinha sem furar, e, ah, eu eliminei tanto, e fulaninha vai emagrecer o X. Não pensa nisso. Pensa em como você estava se alimentando ruim, mudou. E pensa que, cada semana, você está evoluindo. Que seja constante essa sua evolução. Sem pensar na, ah, eu tenho que bater tanto por semana. Não pensa muito assim, porque isso vai gerar. Vai gerar uma ansiedade, e, consequentemente, você não atingindo aquele peso que você tinha em mente, vai gerar uma tristeza, você vai acabar ficando desmotivada, e não é o nosso objetivo, né? A low carb, pra mim, é uma... é um estilo de vida. Ela não é simplesmente uma dieta. É algo que eu sigo sem sofrimento, e é uma alimentação que me faz feliz. Então, eu não sofro com ela. Se a sua dieta não te faz feliz, se você vive em constante sofrimento, tem alguma coisa errada aí. Então, eu já estou adaptada. A fase de adaptação é difícil. Mas depois... Então, com o passar dos dias, o corpo vai se acostumando com aquela baixa de carboidrato. Os sintomas iniciais vai diminuir a irritabilidade, a sensação de boca amarga, o estresse, a sensação de desânimo, tudo. Só que esse estilo de vida não significa que você nunca vai poder comer algo que você goste muito, que fazia parte do seu estilo de vida anterior. Só significa que agora você come o mais saudável possível. E comer o mais saudável possível é uma reeducação alimentar. Hoje, eu vou comer esse chocolate aqui. Se eu comesse 10 dele, seria uma coisa. Comendo um apenas, é outra, totalmente diferente. Mas, Bruna, por que você não come um chocolate 70%? 70, 80, quantos porcentos você queira? Porque hoje, eu quero comer esse daqui. É desse daqui que eu gosto. Muita gente pergunta, Bruna, eu posso comer isso? Eu posso comer aquilo? Eu posso comer aquilo outro? Não, mas você pode comer o que você quiser. Só que, o que vai ditar a velocidade do seu processo, se você quer emagrecer, é a quantidade, a frequência, e o que você faz em todo um conjunto. Se todo dia eu comer esse chocolate, eu vou ter um resultado bom? Então, isso aí é questão de escolhas. Comer um chocolate não vai te engordar, como comer um prato de salada também não vai te emagrecer. Tudo é a quantidade, porque mesmo aquele alimento que é low carb, se você comer além da sua necessidade, você vai engordar. Então, o que acontece? Muita gente chega pra mim e fala, Bruna, eu estou fazendo a low carb que eu vi na internet e não estou emagrecendo. Lógico, você deve estar abusando dos permitidos da low carb. Queijo demais, derivados do leite demais, muita verdura no prato, muitos legumes, né? Então, tudo isso, fazendo muitas receitas, usando muitas farinhas, usando muitas oleaginosas, tudo isso vai dar diferença. Então, por isso que ontem eu falei a questão de usar o aplicativo, controlar a quantidade, a quantidade que você quer ingerir pra poder você ter um resultado mais rápido. Entendeu? Então, com isso, você vai ter um resultado top. Só que, se você é uma pessoa que tem compulsão alimentar e não tem maturidade de comprar uma caixa e comer um chocolate, e que quer comer a caixa toda, não compre. Então, a dica prêmio do final de semana. Fuja das coisas que você não tem maturidade de comer e parar. Fuja. Porque você não vai ter controle e vai acabar comendo demais e amanhã vai estar chorando na balança. Poxa, o que foi que eu fiz e tal e blá 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 e não vai valer a pena o que você fez e você vai ficar triste. Mas, dá tempo de recomeçar. Então, hoje de manhã eu acordei, comi meu ovinho, agora almocei de boa, vou comer o chocolate. Fiz demência, não aconteceu nada. Não aconteceu nada, à noite eu vou jantar normalmente e pronto. Sem terrorismo nutricional, sem isso, de que pode ou não pode. Ai meu Deus, eu vou ter que fazer uma despedida porque amanhã eu vou começar a dieta. Não começa com isso que daí você já está errando. Para com esse lance de despedida que você não vai morrer. Então, ninguém aqui vai morrer, não precisa fazer despedida de nada. Começa comendo o mais saudável possível, o mais limpo possível, colocando verdura no seu prato, diminuindo os farinassos da sua vida, descascando mais. Aí algumas pessoas falam assim, poxa Bruna, eu preciso de motivação. não comece sem motivação mesmo, minha filha. Simplesmente comece. Levante, não fique esperando a oportunidade perfeita, o dia perfeito, receber dinheiro. Você não vai precisar de coisas caras para começar o seu emagrecimento. Você não precisa se matricular de cara numa academia. Se você quiser fazer algum exercício físico, tem a rua aí para você sair correndo, caminhando. Tem um monte de exercício para fazer em casa, no YouTube. então para de se fazer de vítima, tá? Chega de mimimi, segunda-feira é dia 1 de outubro, o dia aí oficial. Então não começa com aquela coisa, ah, em domingo eu vou me despedir porque é segunda. Ó, no começo você não vai morrer, você não precisa se despedir de nada, que a comida sempre vai estar ali no dia que você quiser comer, você vai comer e pronto. Entendeu? Então simplesmente comece, mude seus hábitos, pesquise, que você consegue. Então o outubro tá vindo aí com tudo, embora reage que ainda dá tempo. Bora!